A via não pavimentada tem aproximadamente 5 quilômetros, de acordo com os moradores. A reivindicação é por melhorias, porque tem sido desafiador transitar pela linha Martinello, interior de Pato Branco, conforme explica o morador Cláudio Telles. O trecho aqui é bastante dificultoso quando chove. Existem muitos buracos, valetas, foi aberto um sumidouro de água ali, está bem na lateral da pista, então o risco de acidente é constante. Nesse trajeto de chuva, tem que buscar a minha filha, que estuda na escola e na cidade, e é bem complicado. Que tipo de problema o senhor já enfrentou aqui? O problema é principalmente com o veículo, em rosca embaixo, a gente fica no prejuízo, a gente sofre tanto para adquirir um bem, e quando a gente consegue, e infelizmente a estrada acaba quebrando, e quem fica com o prejuízo é a gente, que paga os impostos. Outro morador, presidente da comunidade, Vitalino Risse, contou que há décadas existe o pedido de melhorias para esta estrada. A gente vai lá e reclama, mas eles nem dão solução para nós? Faz tempo isso já? Eu faz 40 anos que eu moro aqui, faz 40 anos que a reclamação está grande. Que nem ali em casa, que deu no meio de novembro, que era para plantar o soja ali em frente de casa, 50 metros ali, que coureu a água da roça do vizinho, se não fossem nós ir lá com o trator, destrancar a estrada, estava trancado até hoje. Não saía para o lugar nenhum. Nem para lá e nem para cá, dos dois lados. Então vai fazer o quê? É complicado. É unanimidade as queixas com a via. A estrada está precária, quero que vocês vejam ali para frente, que não tem condições de passar carro. Passa veículo pesado, veículo leve, tudo está complicado, difícil a situação. Passa, passa. Até mesmo ontem, quando eu cheguei da cidade vizinha, de capitão, eu tive que desviar pela roça para passar por um caminhão que estava encaiado no meio da estrada, puxando pelos tratores. Os pedidos já foram oficializados mais de uma vez, junto ao poder público. Já houve, já houve, já foi reclamado no 156, já foi ligado na rádio, já foi feito outra vez aí no canal do Repórter Cidadão. Até quando que a gente vai ficar nessa condição aí? Do jeito que está, não dá para ficar. Do jeito que a situação da rua, da estrada se encontra aí, é impossível trafegar dia de chuva, né? A gente reivindica calçamento, asfalto, cascalho melhor, mas não consegue. Quem sofre é nós, né? É nós. Eu tenho caminhão que sai com material daqui da empresa, mas não tem condições. Tem que esperar dois dias de sol para poder sair.